Temos falado sobre o conceito da criação na nossa expressão diária e naquilo que nós fazemos na nossa rotina Usando aquele talento que Deus nos deu E uma faceta muito interessante é que essa forma de lidar tem a ver com o que nós nos relacionamos com Deus na nossa intimidade E como nós nos enxergamos em ambiente social E aí de repente a gente para e fala assim, peraí, eu me enxergar em um ambiente social, isso tem uma perspectiva bíblica? O que mais dá conta? Lembrem-se sempre disso, a palavra de Deus, ela tem uma eficácia para todas as áreas do conhecimento humano Ela tem uma resposta e um alcance para tudo que a gente faz A questão é a gente pesquisar Eu queria só, antes de começar, quando o pastor estava ali falando da busca Reverendo, eu lembrei do poema do Francis Thompson, O Cão de Caça do Céu E esse poema, ele é extremamente significativo Porque eu sempre lembro dele em alguns momentos E quando o sermão estava transcorrendo, desculpa, eu distraí por três segundos para achar o poema Para lembrá-lo E ele fala assim, dele fugir noites e dias adentro Dele fugir pelos arcos dos anos Dele fugir pelos caminhos dos labirintos Da minha própria mente, no meio de lágrimas Dele me ocultei e sobre riso incessante Por sobre esperanças panorâmicas eu corri Lancei-me precipitado Para baixo de titânicas trevas, de temores abissais Para longe daqueles fortes pés Que seguiam E que seguiam após mim Mas, mas Com desapressada perseguição Com inabalável ritmo Deliberada velocidade Majestosa urgência Eles marcavam os passos E uma voz insistia Mais urgente que os pés Todas as coisas te traem Ou melhor Todas as coisas traem a ti Que traístes a mim Todas as coisas traem Você na minha direção É fantástico lembrar que Por pior que você seja Por mais lixo que nós sejamos Há aquele que derramou Seu sangue na cruz por nós E fez a gente estar aqui nessa manhã No dia do Senhor Obrigado Eu queria falar então hoje sobre isso Um pouquinho Sobre, opa Sobre nossa Busca por dignidade Naquilo que a gente faz E eu queria lembrar Acho que eu tomei meio Meio poeta hoje Eu queria lembrar Um dos livros Que me marcou bastante Que é um conto de duas cidades Do Charles Dickens E eu não sei se alguém já leu Esse livro Se não leu Eu recomendo Ele faz uma Uma comparação muito fantástica Muito bacana Entre Londres e Paris No início do século XX E ele começa Chamando a atenção Para isso Aquele foi O melhor dos tempos Aquele foi O pior dos tempos Foi a idade da razão A idade da insensatez A época da crença A época da incredulidade A estação da luz A estação das trevas A primavera da esperança O inverno do desespero Tínhamos tudo diante de nós Não tínhamos nada diante de nós Todos iríamos direto ao paraíso Todos iríamos direto No sentido oposto Em suma A época era tão parecida Com o presente Que algumas das autoridades Mais ruidosas Insistiram Que ela fosse recebida Para o bem ou para o mal Apenas no grau Surpelativo da comparação Um texto do início do século XX Que parece extremamente real Para os dias de hoje E que lembra um autor Muito Que a gente chama De muito mal-humorado Que é o autor Do livro de Eclesiastes Já parou para perceber Como é que Eclesiastes É mal-humorado? Quando você lê lá Ele fala, por exemplo Eu gosto de lembrar Daquele texto Quando ele chama a atenção Do jovem Alegre-se no teu coração Recreia-se Faz o que estiver Dando a tua cabeça Mas lembra de uma coisa Vai chegar a hora Que alguém vai te pedir Conta disso Faz o que está na sua cabeça Pode fazer Eu sou o Heitor Você como presbítero Vai virar para o pessoal Da igreja e falar assim Gente, faz o que você quiser Fica à vontade Toca o terror Aí depois o pastor vem Gente, vai subir Faz o que vocês quiserem Dando na cabeça de vocês Pode fazer Alguém vai internar Ele no dia seguinte Vai dar uma confusão No final do culto O pastor está falando isso Mas o livro de Eclesiastes Falou sobre isso Mas lembra que vai ter Uma hora que alguém Vai te pedir conta sobre isso Você pode levar a vida O que você quiser Pensem bem Quando a gente fala Sobre dignidade Sobre como nós estamos vivendo Ou como nós queremos viver Vamos dar uma olhada Nesse texto Segundo Timóteo capítulo 4 Versos de 1 a 18 Segundo Timóteo capítulo 4 Versos de 1 a 18 Que diz assim Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus Que há de julgar vivos e mortos Pela sua manifestação e pelo seu reino Prega a palavra Insta Quer seja oportuno Quer não Corrige Repreende Exorta com toda Longanimidade e doutrina Pois haverá tempo Em que não suportarão A sã doutrina Pelo contrário Cercar-se-ão de mestre Segundo as suas próprias cobiças Como que sentindo Coceira nos ouvidos E recusarão a dar ouvidos A verdade Entregando-se a fábulas Tu porém ser sóbrio Em todas as coisas Suporta as aflições Faz o trabalho de um evangelista Cumpre cabalmente o teu ministério Quanto a mim Estou sendo já oferecido por libação E o tempo da minha partida é chegado Combati o bom combate Completei a carreira Guardei a fé Já agora a coroa da justiça Me está guardada A qual o Senhor reto juiz Me dará naquele dia E não somente a mim Mas também a todos Quanto amam a sua vinda Procura vir ter comigo de pressa Porque Demas Tendo amado o presente século Me abandonou E se foi para Tessalônica Crescente Foi para Galácia Tito para Dalmácia Somente Lucas está comigo Toma contigo Marcos Traz-o Pois me é útil para o ministério Quanto a Tíquico Mandei-o até Éfeso Quando vieres Traz a capa que deixei em Troade Em casa de Carpo Bem como os livros Especialmente os pergaminhos Alexandre Latoeiro Causou-me muitos males O Senhor lhe dará paga Segundo as suas obras Tu guarda-te também daquele Porque resistiu fortemente As nossas palavras Na minha primeira defesa Ninguém foi a meu favor Antes todos me abandonaram Que isto não lhe seja Posto em conta Mas o Senhor me assistiu E me revestiu de forças Para que por meu intermédio A pregação fosse plenamente cumprida E todos os gentios a ouvissem E fui libertado da boca do leão O Senhor me livrará também De toda obra maligna E me levará salvo Para o seu reino celestial A ele glória pelos séculos dos séculos Amém Já experimentaram Essa relação Paradoxal Pensa bem Você tem que ler depois O texto do capítulo 4 Muito devagarzinho Palavra por palavra Versículo por versículo Ele começa dizendo assim Vai lá Chega forte Prega essa palavra Não deixa passar o tempo Vai com fogo Vai com ânimo Chega firme Mas me abandonaram Eu estou sozinho Ninguém ficou comigo Estou com frio Estou velho Preciso de uma capa Para resolver o meu problema Foi lá em cima Foi lá embaixo Em menos de 5 minutos Já passaram por isso? Reparam que essa é a nossa caminhada natural do ser humano E é isso que é uma das coisas mais fantásticas Que a gente tem agora Quando a gente se reúne como igreja É um bando de gente Cheia de problema No mesmo lugar É uma galera Cheia de conflitos No mesmo lugar É uma turma Que está bem doente No mesmo lugar E é engraçado Porque a igreja É o único hospital Que não dá alta Você já viu alguém Ter alta, Fábio? Só no dia Que o O chefão Vira e fala assim Está de alta Aí você Valeu, galera Estou indo Abraça aí na moçada Deixa aí um abraço Com os médicos, os enfermeiros Que já estou partindo E acabou, cara O cara vai subir para o céu Porque não tem jeito Enquanto estiver aqui Está doente Está pecando Está crescendo Está avançando Está aprendendo Está fazendo a sua caminhada Então É muito interessante A gente mudar o nosso olhar Quando nós estamos Num ambiente como esse Para a gente entender As nossas fraquezas E compreender As nossas realizações Parar para pensar Que hoje De manhã Nós levantamos Parar para pensar Que daqui a pouco A gente vai voltar para casa A gente vai poder almoçar Ou ainda Nós vamos poder voltar Para a nossa casa Ontem à noite Eu estava em São Paulo Ontem à noite E aí eu preguei No centro de São Paulo Na parte velha E aí você transita ali Pela região da Cracolândia E aí você vê Um monte de gente Que não tem onde dormir E depois eu fui para casa E dormi E tinha um monte de gente Que talvez não tinha Como tomar café de manhã agora E eu passei Do aeroporto Passei na padaria Comprei o pão E tomei meu café Talvez alguém tomou um café Só com manteiga Talvez alguém tomou um café E botou um queijinho Talvez alguém muito Abençoado Comeu um queijo Minas Agora não é Frescal Percebam bem Que são pequenas coisas Que a gente às vezes Não para para pensar E colocar como gratidão Aferindo o valor Da vida Então vamos pensar A gente tem falado Várias semanas Sobre criar Sobre olhar Sobre exercer O nosso talento Percebam que Só de você levantar E Deus te dá A saúde Para poder abrir Os seus olhos Respirar Já sai para trabalhar Já sai para fazer Com um espírito Cheio de gratidão Já começa a pensar Que coisa fantástica Que coisa maravilhosa Eu já falei Acho que uma vez Na outra classe Que tem uma frase Que a gente às vezes usa Que a gente não entende A profundidade dela Lembra quando você Estava orando Para abrir a loja Beleza Aula você trabalha com o que É Instrutor de trânsito Lembra quando você Passou pelas primeiras Aulas para você Se tornar um instrutor Legal Orou para chegar Nesse ponto Beleza Lembra quando Estava lá na faculdade Direito Beleza Que orava para Deus Abrir um emprego E poder ter Uma possibilidade De trabalhar Show de bola Fernando lembra Quando a gente orava Para poder aposentar Trabalhava para caramba Será que eu vou chegar Esse dia E aí Deus ouviu A sua oração Aí ouviu oração Ouviu oração Ouviu oração Ouviu oração Como é que a gente faz Às vezes domingo Depois do culto Ai meu Deus Eu tenho que levantar amanhã Ai que droga Ai segunda Jesus do céu Que horrível Preste atenção Você está murmurando Contra a bênção Da qual você pediu A oração Para receber Ai você recebeu A oração Deus te abençoou Abriu a porta de emprego Você foi abençoado Ganhou o emprego Ai como é que você faz Na segunda Sai desanimado Sai com sono Sai canto Não Sono não tem jeito Tem que sair com sono Sai alegre Sai feliz Quando chegar hoje Depois do culto Domingo Eu não faço assim Que benção Amanhã eu vou pro meu trabalho Eu tenho um trabalho Deus me deu Honrou Eu orei Ele atendeu Perceberam? Aferindo o valor Daquilo que a gente já tem Não sonhar com aquilo Que eu ainda Não alcancei Eu não deixo de sonhar Mas a minha alegria Está no que? No que está aqui agora Não que ainda não aconteceu E preste atenção Todo mundo aqui Já passou pela experiência De sonhar algumas coisas E acontecer tudo diferente Então a gente sofre Às vezes durante o dia Para uma determinada questão Que às vezes eu nem fui Trabalhado para ela Que Deus me dá Essa oportunidade E aí você pergunta Como Paulo Qual é o sentido de tudo isso? Qual é o sentido Da nossa existência? O catecismo Na sua primeira pergunta Fala que A razão principal do homem É adorar a Deus E glorificá-lo Para sempre Algumas expressões Falam em gozá-lo Para sempre Esse é o meu sentido Eu quero ver a glória de Deus Em todas as coisas E aí você começa A mudar devagarzinho A sua forma de enxergar Trabalho, casamento Criação de filhos Direção Estudo Porque cada detalhe desse Passa a ser focado em quê? Em ver a glória de Deus Sendo expressa Esse irmão está pronto Para hoje à noite? Vai chegar Caramba, está instruindo o pastor Vê se pode O pastor vai puxar minha orelha depois Vai chegar de noite e falar assim Abençoar o rebanho? Não Vou ver a glória de Deus Sendo expressa na pregação Desse sermão Para que vá Ao coração de cada pessoa Que está aqui dentro E quem vai agir? O Espírito Santo de Deus Por isso que a Bíblia fala Do pregador como profeta Que ele não fala de Si mesmo Muito interessante Essa abordagem Agora Preste atenção Em três situações Muito curiosas Eu estou falando aqui Sobre apontar Para Deus A glória Apontar Para ele A nossa alegria A nossa A nossa solidez Não é verdade? Mas o que acontece? Nós nos apegamos muito Ao progresso humano Nós confiamos demais Nos nossos próprios Resultados O que vai acontecendo Com todo mundo? Gustavo orava Para Deus abençoar ele E ensinar ele Uma linguagem de programação Beleza O cara aprendeu Uma linguagem de programação Troço que muita gente Não entende Chega o momento Agora sou eu Agora quem vai dar conta Do negócio sou eu Eu que vou seguir em frente Já repararam que isso Às vezes é muito comum? Como que isso é comum? A nossa frequência de oração Diminui com o passar do tempo Quando nós alcançamos Alguma coisa boa Quando nós temos o resultado Na nossa oração A gente Afrouxa o resultado Não mantém o foco Não mantém a linha de frente Por quê? Porque a gente começa a gerar Uma autoconfiança muito grande Que nós vamos resolver todas as coisas Olha que coisa perigosa E isso é Profundamente humano Isso é uma característica Extremamente humana E aí nós criamos Três percepções falsas Falsos pressupostos Ou verdades Que nós criamos Para nos governar Falso otimismo E uma falsa segurança Pensa bem Eu vou dar conta Na hora que eu chegar De frente para o juiz Falsa segurança Vai chegar Eu vou chegar lá Vou arrebentar Vai dar tudo certo Falso otimismo E eu estou aqui Com as regras Prontas para poder jogar Na cara do judiciário Falsos Pressupostos Nós vivemos Gente O tempo inteiro Com essa Sabe de uma Uma frase muito interessante Marlucia tem uma frase Muito interessante Que as pessoas Passam por ela Casais Depois de alguns anos Que se separam Há uma frase Muito curiosa Preciso ser feliz Já escutaram essa frase? Tem que ir embora Porque eu preciso ser feliz Aqui não está dando Estou preso Estou sufocado Estou morrendo Preciso ser feliz Aí o que vai acontecer? Na hora que ele foi ser feliz Ele gerou a infelicidade De 3, 4, 5 É os filhos infelizes É o marido infeliz Ou é a esposa infeliz São os familiares infelizes São os amigos infelizes Mas um ficou E o que é a sociedade Hedonista Individualista Percebam bem A sociedade faz o que? Deixa o cara Está tudo bem Deixa essa mulher Deixa ela ser feliz Deixa ela seguir o seu caminho Mas nós não temos a coragem De tocar Nos que ficaram infelizes Por quê? Não podemos falar de coisa ruim Vamos nos concentrar Só na parte Boa Falsos o quê? Pessupostos Falsas Verdades Falsos Caminhos Que não levam A lugar nenhum Por isso que nós temos Que entender Que a nossa Relação com Deus Ela não pode A gente não pode Baixar a guarda Percebam bem irmãos Não baixe a guarda Não baixe a guarda Isso é muito Muito significativo Para ser entendido Quando nós Agimos sobre esse aspecto Uma das características Que nós temos É o desaparecimento Da nossa própria dignidade Como indivíduos humanos Sem margem De erro Você não tem o quê? Segurança Você tem que ter uma margem Há uma Uma história muito legal Muito interessante Que um Um rei Resolveu contratar Um condutor de carruagem O antigo Aposentou Estava cansado E aí fizeram Uma prova de seleção Chegaram a três Pilotos de carruagem Altamente De alto Alta capacidade Aí falavam Para o cara Olha só Você vai ter que Contornar na estrada E fazer a manobra Pé do precipício Quem chegar Pé do precipício Fizer a melhor manobra Vai ser contratado Aí o primeiro Conduzindo a sua carruagem Faz aquela curva Fechada Passou a dez metros Do precipício Aí o povo Aí veio o outro Três metros Do precipício Chegou até a jogar Uma poeirinha Lá pra baixo Aí veio o último Tinha uma praça Ele contornou a praça Voltou Parou Praticamente no mesmo lugar Aí todo mundo Ficou parado Assim Olhando O maluco Não era pra ir perto Do precipício Era Mas quem está na carruagem É o rei Quando está com o rei Na carruagem A gente não chega Pé do precipício Quando nós andamos Na nossa caminhada cristã Nós não podemos Nos expor A determinadas Questões Que queimem A nossa margem De segurança Curioso Daqui a pouco Você está casado Aí Certo Amém Aleluia Aí você já ouviu falar Que eu dou umas coisazinhas Nunca Esqueça a toalha Em cima da cama Tudo bem? Ok Nunca aperte A pasta de dente Pelo meio Ok Se você Tomar um Nescau Não deixe o resto No fundo da caneca Isso é confusão Não acerta Porque se pegar a caneca Ela não estiver bem lavada Meu irmão Vai ter que lavar Ela vai la caneca Mais sete vezes Então o que que eu estou dizendo? Margem de segurança Não faz essas coisas Porque se um dia Você esquecer O que aconteceu? Está tranquilo Uma vez passa Margem de segurança Como é que a nossa caminhada espiritual? Não dê bobeira Não dê bobeira Em cometer pecados idiotas Coisas que você está acostumado A ouvir Todos os domingos Quando você vem Quando você vem A igreja Então quer dizer Que eu vou queimar Com os pecados grandes Preste atenção Quando você se habitua Com as coisas pequenas Você está amparado Para as coisas grandes É interessante isso Preste atenção Sem margem de erro Sem segurança Quando você tem Um time Que você comanda Uma equipe E você leva Essa equipe No limite Quando um desaba A equipe inteira Desaba junto Um caiu Não dá para você conseguir Por quê? Porque está todo mundo No limite Quem vai poder conseguir Suprir a demanda Daquele que saiu Então preste atenção E compare isso Com a sua vida espiritual Não coloque A sua vida espiritual No limite Não arrisque Não tente Ao Senhor Seu Deus Essa é a frase bíblica Que resume essa questão Não tente Ao Senhor Segundo Sem responsabilidade Sem dignidade Se a sua vida está Deixa a vida me levar A vida leva eu Você pode fazer O que você quiser Você vai fazer As maiores barbaridades Sem medir Consequências E a gente está vendo isso Na sociedade De hoje em dia Eu vou pegar um exemplo Eu vejo isso Na criação de filhos Na escola Eu vejo Uma leva gigante De crianças Sem educação Gigante Mas quando você Recebe o pai Você vê que o pai É tão sem educação Quanto o filho E aí então Você entende O sentido Tem de uma família Essa semana Não Porque Meu filho Recebeu uma advertência Tem oito dias Que seu filho Recebeu advertência Tem Então fui eu Que dei essa advertência Seu filho Foi mal educado Comigo Desrespeitoso Deselegante Me distratou E quando eu falava Com ele Ele me deu as costas Duas vezes Então eu suspendi Ele por Uma aula E ele já está Na berlinda Para ser suspenso Por três dias Agora a próxima Depois vai ser sete Depois Um abraço Aí você vê Como que As coisas acontecem Tem que tomar cuidado Sem responsabilidade Sem dignidade Nós não queremos Uma Um princípio De criação Nós não queremos Gerar Coisas Aí eu vou abrir Uma empresa Eu vou fazer meu negócio Eu vou Ter uma profissão Eu vou fazer qualquer coisa Se você não fizer Com profunda responsabilidade Não vai ter dignidade Naquilo que você faz Isso é uma Uma lei universal Então percebam muito bem Essa Essa dinâmica Eu acho assim Eu fico pensando em Jó Por que Jó foi tão próspero? Eu acho que Jó Era um ótimo patrão Porque não tinha como ele enriquecer Se ele não tivesse uma equipe Que gerasse o cuidado lá Ele tinha tantas ovelhas Perdeu Aí depois deu a ele O dobro do número de ovelhas O que aconteceu? Eu precisava de gente Para estar lá no pasto Cuidando das ovelhas dele E eu imagino que deveriam ser Pessoas muito boas Pastor Porque permitiu dobrar o rebanho Ele tinha vários camelos Ele devia ter gente Que cuidava dos camelos Todos os dias Ele dobrou o número de camelos Ele construiu uma outra casa Percebam bem Se você parar e pensar Nas minuças Nos detalhes Da história de Jó Se Jó não tivesse um time Jogando com ele Uma equipe com ele Na qual ele liderou Ele não teria chegado Antes que ele chegou O senso profundo De dignidade De Jó Afetava tudo aquilo Que ele fazia Agora percebam bem Não faça Com o falso pressuposto Que eu já vi isso Em igreja A bênção de Jó Para o cara ficar rico Não Jó serviu ao Senhor Ele foi abençoado Porque ele servia ao Senhor Todas as coisas Que ele fazia Lembram de um antigo Psicanalista Que Preveu a morte de Deus Legal, né? Fiquei Fui futucar um pouquinho Da biografia de Nietzsche E A história diz que ele morreu Num asilo Para pessoas Com problemas Mentais Sozinho Com doenças venéreas Que corroíram Que levaram a ele Um grau de infecção Altíssimo Por causa da sífilis Nem a filha Foi lá vê-lo Que horrível História Aí ele prevê Que Deus Morreu No sentido De que Deus Não era mais Necessário Para a sociedade Se Deus Está morto Não há dignidade Na vida Perceba bem Esse detalhe Já repararam Que ultimamente Quando a gente Liga A TV E se você Vê algum Incidente criminal Geralmente Alguém dá um tiro No outro Por causa de um celular Por causa de uma camiseta Ah, porque eu não gostei Da sua cara Ah, porque nós estávamos brigando Ah, porque queimou a comida Já repararam Como é que é Uma Uma banalidade Banalidade Eita A vida está banal A vida está banal Está barata Está fácil O senso de Deus Faz com que eu olhe Para o outro E pense assim Aqui está O meu semelhante Criado A imagem Semelhança Do criador Essa vida Foi dada por quem Por ele Só pode ser tirada Por ele E é interessante Que vale a pena Depois Dar uma Uma consultada Quando Nós abrimos O catecismo maior E quando Nós chegamos Nas perguntas Referentes Ao decálogo E quando Nós chegamos Particularmente Nas perguntas Referentes Ao Ao mandamento Tem lá Causas que eu posso Matar E causas que eu não posso Matar E há uma frase Gustavo Muito interessante Que ela diz assim Não pode haver Ódio Espera aí O cara pegou Entrou na minha casa Roubou meu carro Levou tudo Eu estou com a arma na mão Estou vendo ele sair Vou atirar nele Não Ele está de costas Para você Então não é legítima defesa Estão entendendo? Aí eu atiro Eu fiz o que? Assassinato Mas ele está com as minhas roupas Está com as minhas coisas Está com as minhas joias Está com o meu dinheiro Dignidade Da pessoa humana Impressionante Traz a gente Um monte de confusão Não traz? Por quê? Porque a gente pensa Em várias coisas Pensamos em vários Parâmetros humanos De medir Valor Como se Nós levássemos Todas as joias Para o céu Será que tem Fábio? Uma carruagem Para levar Bens materiais Para as mansões Celestiais Para você dar uma mobiliada Lá? Tem não O pastor está ali Aquele sorriso dele Alegre Tem não Está enganado Bobinho Você está achando Que é isso aí Não vai não Se Deus está morto A vida não tem sentido Pense numa existência Sem parâmetros Eu acho que eu já contei Essa história Eu tenho um grande colega Da minha época de faculdade Que ele é profundamente ateu Como se pudesse ser Muito ateu Ele é muito E uma das grandes discussões Que a gente sempre teve Foi as questões De valores morais Se a moralidade Ela é uma construção Exclusivamente evolutiva Se a moralidade Fosse uma construção Exclusivamente evolutiva Animais teriam valor moral Animais teriam senso moral De certo e errado Se a moralidade Tivesse presente A partir do acaso Não haveria em nenhum de nós Uma vontade Para Não moralidade Entendeu? Os teus genes Não permitiriam A genética Não deixaria A expressão Do não Moral Ser exercido No moral O nosso senso moral Advem de um Deus Criador dos céus e da terra E sabe quando ele começou? Com Adão O que aconteceu? Imediatamente após Adão pecar Deus chama o seu Nome E ele se Escondeu E ele se escondeu Porque ele estava o que? Nú E teve Vergonha Perceberam? Lá no Éden Já estava presente O senso Colocado pelo próprio Deus De conceito moral Que vem permeando A nossa História Que vem permeando A humanidade Que está presente Em qualquer um dos povos Que você Olhar William Lane Craig É um Grande apologeta Você tem N vídeos dele No Youtube Eu recomendo muito Aos jovens A sempre Olharem E assistirem Esses vídeos E ele chama A atenção Que existem Alguns valores Universais De senso De moralidade Que mostram Claramente A nossa origem comum A partir de um Deus Criador Impressionante Essa dinâmica Se Deus está morto A vida não tem vitória Se Deus está morto O homem também está Se não tem sentido Para Deus Não tem sentido Para o ser humano Se não tem espaço Para um Deus Criador Relacional Não tem espaço Para a gente estar aqui Porque a gente é um bando De Átomos Organizados A partir de um princípio De entalpia Que nos mantém Em harmonia E aí tem uma das coisas Mais fantásticas Da física Você precisa de muita energia Para gerar organização E a vida é uma coisa Tão maravilhosa Tão fantástica Que consegue gerar Organização A partir de um monte De energia Sem ter energia Uma hora a gente fala Biologicamente sobre isso Como é que você vai ter Energia Numa estrutura Sem energia E eu preciso de energia Para gerar Organização Por isso que você Se desintegra Quando morre Se esfarela Como pó Maravilhoso Deus é Deus é Deus Top demais Para a gente caminhar aqui A dignidade E a origem Do ser humano A questão da dignidade Humana Eu já tratei Tem a ver Com a nossa relação Com Deus A questão da origem Última Acabei de tangenciar Agora Tem a ver Com a nossa criação Que nos aponta Para um criador Da qual toda a humanidade É decorrente E essa visão Tem a ver Com a nossa convicção Teológica Percebam bem Que as mais variadas Formas de se enxergar Dignidade e valor moral Tem a ver Com o que a gente Cri Se a sua crença Raso Para de ficar Com conhecimentos Elementares Da fé Você está brigando Por conhecimento Elementar Da fé Eu quero que você Vá mais fundo Naquilo que Deus Tem para nós Então percebam bem Nós estamos sendo Chamados para Desenvolver uma percepção Teológica profunda Que nos leva A uma forma De ver o mundo Totalmente diferente Você tem que se dedicar A isso Nós temos Que nos dedicar A isso Nós temos Que nos aprofundar Na palavra do Senhor Nós temos Que gastar Uma energia enorme Para entender A palavra do Senhor Nós temos Que entender Aquilo que Deus Está dizendo Para nós Nas coisas Mais complexas Já parou Para pensar Ontem eu falava De um dos versos Mais difíceis Para mim Que tem na Bíblia E eu acho Que eu já falei Isso aqui É o próprio Jesus Dizendo Para os seus discípulos Eu quero que você Se negue Tome a sua cruz E me segue Já parou Para pensar Na profundidade Dessa frase Deixa de ser Quem você é Gente Isso é para você Ficar esmurrado Caído no chão Lá Por uma semana Larga De ser Quem você é Esquece tudo Para pensar É uma reviravolta Muito grande É uma pancada Muito dura Muito difícil Nega Quem você é Esquece a sua forma De ver o mundo Esquece a sua forma De falar Esquece a sua forma De pensar Esquece a sua forma De acreditar Sobre como você vê Casamento Criação de filhos Trabalho Economia Política Sociedade Esquece tudo isso Nega E começa a entender Como eu quero Que você veja o mundo É por isso Gente Presta atenção É por isso Que Deus fala Para Nicodemos Importa-vos Nascer De novo Porque se você Não nascer De novo Você continua Com as mesmas Histórias Arraigadas Presentes Na sua mente Elas vêm Com a gente Lembra que João Usa algumas expressões Ele fala assim Filhinhos Aí depois ele fala De filhos Depois ele fala De pais Aí você pensa Ele está falando Para filhos e pais Não Ele está falando Para aqueles que caminham Na história Para aqueles que caminham Numa espiritualidade Olha só Você é filhinho Então você tem que receber leite Agora você é um filho Você já começou A ganhar o direito De comer uma papa Mais consistente Agora vocês são pais Agora eu estou falando Para você De uma forma Que você vai receber Carne como alimento Que você vai receber Coisa Com consistência A nossa visão Teológica Leva A nossa forma De se relacionar Com o mundo Uma visão teológica Rasteira Uma visão De mundo Rasteira Uma visão teológica Pobre Uma visão De mundo Pobre E uma visão De mundo Pobre Faz com que a sua mente Seja contaminada Por esse tempo E você pense Como esse tempo Paulo fala Em Romanos Capítulo 12 Para você Transformar Pela renovação Da sua mente Renovar Fazer nova Não dá para carregar Nada que já vem aí Tem que esquecer E começar de novo E isso Preste atenção Traz uma contradição Humanista Porque a gente Sempre quer o que? Dar conta do recado Eu estou dizendo Que não A Bíblia fala Que não Você não vai Dar conta do recado Você não vai Conseguir fazer sozinho Você não vai Não adianta Você não vai conseguir Se não tiver o Senhor Com você Você não vai conseguir Nós caminhamos Em vitória Porque nós andamos Com Ele Isso é Uma verdade Profunda E aí Fecho Chamando a atenção Para a construção De uma cosmovisão cristã Que nós temos falado Muito aqui na igreja E eu sei Que a igreja Tem falado nisso Nos últimos anos Mas eu posso Ser testemunha De que pelo menos No último ano e meio Que eu estou aqui Eu tenho visto Essa expressão O tempo inteiro De desenvolver Uma forma de ver o mundo A partir das lentes Da palavra de Deus Criação Queda Redenção Consumação Criação Queda Redenção Consumação Se a gente entender isso Gente É a É o estalo De uma mudança De paradigma Profunda Que Deus traz Para a gente Deus leva o pecado A sério Porque a humanidade Tem valor Se Ele não Olhasse para a gente Como a obra Da criação Ele não estava Nem aí Tem tanto valor Que Ele mandou O Seu Filho Para morrer Por nós E ela tem valor Porque ela reflete A imagem De Deus Você tem um valor Profundo para Deus Porque você é a obra Máxima da criação De Ele Ele vai fazer De tudo Por você Ele vai fazer De tudo Para te alcançar Ele vai fazer De tudo Para te buscar Aí você fala assim Ah vou fazer o favor De aceitar Preste atenção Se você já pensar Desse jeito Você acabou de ser colocado De lado Você vai ter que aprender Vai ter que ser mais cabiçudo Ainda Vai ter que Apanhar mais um pouco Porque Preste atenção A Bíblia mostra esse exemplo Era o povo no deserto Vamos sair do Egito Vamos embora Estamos com o Seu Filho Estamos junto Está vindo aí Opa Tem água aqui Boa Está vindo o exército Ih Vamos voltar para o Egito Então espera aí Vou mostrar para vocês uma coisa Abre o mar Salvou a gente Do povo do Egito Vamos embora Vamos agora Mais um pouquinho Tem água Bate na pedra Tem água para você Ah mas que saudade do melão Que saudade das carnes do Egito Está bom Manda com a dornilha Você vai comer carne Comeram carne Até passar mal A Bíblia fala Que eles passaram mal De tanta carne Que eles comeram Beleza E continua andando Daqui a pouco Começa a reclamar de novo Não consegue ver as bênçãos E as vitórias Na caminhada cristã O tempo inteiro Por quê? Porque Deus te ama A expressão que poderia ser Pastor Fábio É assim Deus te ama cabiçudo Para de fazer besteira Ele te ama E você tem que parar De bater cabeça Ele te ama Heitor Para de ser cabiçudo Para de fazer coisa errada Olha que interessante E as vezes a gente precisa De usar essas expressões Assim Bem verbais Para a gente relembrar Caramba Ele morreu por nós Eu não sofri Você acha que você sofre Mas a gente não tem nem noção O que foi a cruz Não chega nem perto E essa É um pensamento Que sempre vem no meu coração Que me faz assim Tem hora que me deixa até Meio afobado De fazer as coisas Em prol do reino Porque aquilo que ele fez Por mim na cruz É irrelevante E insignificante Sobre qualquer um Dos meus problemas Dos meus Das minhas dificuldades Dos meus cansaços Ou seja O que for Perceberam essa Essa profundidade Ai eu estou cansado Não vou na igreja Gente O cara não conseguiu levantar Para ir à igreja Eu não estou falando De uma coisa Sacrificiosa Não estou falando De uma coisa Elementar É simplesmente Entrar no chuveiro Tomar um banho Botar uma roupa Entrar no carro Vim para a igreja Se ele mora aqui no Guaralho Ele vem andando Ele está aqui Desde quando Esse sacrifício É um sacrifício Inimaginável Nós estamos falando De uma coisa Das mais elementares Tipo Vim aqui Fica sentado aqui Nós não estamos Me pedindo nada Lembra de Namã Eu vou embora Para os rios da Síria Porque é lá que está bom Namã Se o profeta Não tivesse pedido Para você Uma coisa difícil Você não ia fazer É só entrar nesse rio E dar sete mergulhos Meu irmão Gente Será que você está entendendo Por exemplo Que hoje à noite Deus tem uma palavra Poderosa Para o seu coração Será que você está entendendo Que cada música Que foi escolhida Para ser cantada E tocada Hoje à noite Já foi escolhida Pelo próprio Deus Para que sirva De louvor Para a glória Dele Você está Conseguindo compreender Que estar domingo Na casa do Senhor Nessa celebração Ele está chamando Para que você Possa experimentar Um pouco da glória Dele Enquanto nós estamos aqui Gente Isso é fabuloso Isso é fantástico Isso é sobrenatural Isso é surreal Isso é inimaginável Caramba Eu falo tanto do céu Vai ter um pedacinho Do céu daqui a pouquinho Na hora que a gente estiver Juntos coletivamente Celebrando o culto Ao Senhor Tiquinho Caramba Se esse tiquinho É assim Eu não quero ir embora Senhor Faz uma tenda Para Elias Faz uma tenda Para o Senhor Faz uma tenda A gente vai ficar Só aqui Só na bênção Não precisa de mais nada Eu vou ficar sentadinho Aqui Quando a gente é adolescente A gente tem ideias De idiotas E eu achava Que se tivesse Uma máquina do tempo O primeiro lugar Que eu queria voltar Pensamento de adolescente Eu ia voltar Com as três armas Quando Jesus Estava lá Para ser preso Ia meter bala Em todo mundo A gente não tinha noção Aquela visão De adolescente Criança Vou lá salvar Jesus Como se ele precisasse O que ele falou Para Pedro Quando Pedro Arrancou a orelha Do mal Meu irmão Você está achando Que isso é uma espadinha Eu trago Sete Milhões De pelotões De tropa De elite Do céu Que você vai ver O que é que A gente passa o rolo Em todo mundo Vai sobrar um em pé Só dos anjos Bater as asas Assim já derrubava O exército inteiro romano Você está preocupado Eu não estou preocupado Com isso Pedro Aí eu mudei Meu pensamento Falei assim Não Vou lá para as colinas Só para poder ficar Vendo Jesus de longe Falei Falei Pensou A experiência Que deve ter sido Ver ele andando E poder escutar Aí tira a máquina do tempo Corro lá de novo Lá no mar da Galileia Na hora que Pedro estava andando Falei assim Pedro seu cabeçudo Vai correndo aí Meu irmão Corre de um lado Para o outro Que esse negócio É uma bênção Não perde tempo Com medo Com coisas bobas Não Corre para lá E para cá Já pensou Na hora da multiplicação Dos pães e dos peixes Sobrou um pedaço de pão Me dá um pão Aqui Eu vou comer esse pão Que Jesus multiplicou Eu vou ficar um ano Sem comer É bênção demais Percebam O Senhor Jesus Tem abençoado Todos nós Todos os dias E nós temos que ter Um coração cheio De gratidão Cheio de gratidão Cheio de gratidão Essa experiência Para ser carregada Naquilo que nós fazemos Na expressão da glória de Deus R.C. Sproul No livro Que a gente está usando Para trazer Essa Essa parte Do tema Ele usa Duas expressões Dois exemplos Sobre uma experiência De indignidade Que ele Notou E ele fala De uma ida Ao médico No hospital E as coisas Assim Ninguém Prestava atenção Em nada E tal E de repente Quando o médico chegou Todo mundo parou Para ouvir o médico Chegou um trabalhador E que ficou lá Uma hora Duas horas Três horas Quatro horas E só foi atendido Porque ele caiu Já se sentiu Mal Tratado Ignorado Não valorizado Esquecido Que nós estamos falando Aqui de manhã Nunca repita isso Com outra pessoa Ela é sempre importante Ela é sempre valorosa Ela é sempre digna Ela é sempre merecedora De toda a sua atenção Ela merece Todo o cuidado Tudo que você puder fazer Ele chama a atenção Da indignidade Porque é nela Que quando acontece Com a gente É a hora Que a gente mais sente Que dói A gente vê acontecer A gente vê uma cena A gente vê uma imagem Quando acontece com você Ela Ela te gera Um estado De 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 revolta De Sei lá Você fica pra baixo Te derruba demais Então Tomar cuidado com essa De onde provém? A dignidade está enraizada Na glória A glória É um dos atributos De Deus A glória Do homem Não é autóctono Mas ela é Derivada Então Preste atenção Tudo que a gente tem Não acha que é grande Tudo isso é derivado Daquele que te deu Todas as coisas Depois eu quero que você Pegue um papel Em casa E faça a definição O que que é Dignidade? Escreve em casa O que que você define Como Dignidade O que que isso tem a ver No seu conceito de dignidade Com a criação Que Deus fez? Há uma correlação Entre elas? De onde vem o seu poder? De onde vem o seu poder? E por último Como você reage a ideia De que o homem É a medida de todas as coisas? É muito interessante, né? Se o homem é a medida De todas as coisas As coisas são muito pequenas Se o homem é a medida De todas as coisas Nós vivemos num mundo Muito pequeno Num mundo muito limitado Num mundo muito reduzido Percebam Que ao falarmos Aí eu volto de novo No início da aula Quando nós falamos Sobre Espaço para criar Espaço para exercer A glória de Deus Espaço para a gente ver Os nossos talentos Sendo exercidos Na sociedade Tem a ver Conosco Em como nós Nos enxergamos E como nós enxergamos A nossa relação com Deus Não é Baseado no curso Do SEBRAE Não é baseado Nas técnicas Aprendidas Na universidade Não é baseado No conhecimento Científico humano Todas essas coisas Se não forem Expressas para a glória De Deus E feitas através Do conhecimento Que nós temos De Deus Não terão sentido E o que nós Fizermos e criarmos Também não terá Razão E será vazio Foi o que nós falamos Há pouco O mundo Sem Deus O mundo onde De que Deus Está morto Podemos mudar Sociedade Há um livro Do Max Weber Chamado A Ética Protestante E o Espírito Capitalismo Não sei se alguém Já leu esse livro É muito interessante Que ele explica Como que a sociedade Europeia Tem um alto grau De desenvolvimento Em relação A outras sociedades E como isso tem a ver Com a forma calvinista De se ver o mundo Através da expressão Da fé A forma de ver trabalho A forma de ver riqueza A forma de ver educação A forma de ver política A forma de ver sociedade A forma de ver inter-relações Como que a partir De uma perspectiva De um grande Pedagogo E teólogo Que explicou Isso Para a sociedade A sociedade Incorpora isso E ainda que você fale De uma sociedade Europeia hoje Pós-cristã Uma sociedade Europeia Que abandonou E esqueceu O cristianismo Você ainda Pode ver As marcas Naquela sociedade De forma Tão enraizada De forma Tão arraigada Por quê? Por causa da construção De mundo Inclusive na criação Dos filhos Na formação De uma geração Da segunda geração Da terceira geração Então é algo Que a gente tem que fazer Essa reflexão O que a gente fala Hoje aqui É a construção De uma visão É a construção De valores Que são aplicáveis Para qualquer espaço Em que nós vamos Ocupar da sociedade Não interessa O tipo de trabalho Não interessa O tipo de habilidade Que você tenha Se esses valores Estão presentes Se esses valores Estão ali Arraigados No seu coração Enraizados No seu coração Se eles estão presentes Na sua mente E isso vai ter Um impacto Em como nós Nos relacionamos Enquanto nós Criamos Em como nós Formamos Cultura Conhecimento Riqueza Sociedade Relações Nesse tempo Então A ideia A gente Tangenciou ali Há pouco A ideia De uma Cosmovisão Cristã Ela só Pode ser Construída Não é por eu Entender aqueles Três ou quatro Segmentos Não Eu tenho que Me aprofundar E mergulhar No conhecimento Bíblico Para que a minha Vida possa ser Transformada Nas coisas Mais elementares De tal forma Que isso se torne Extremamente profundo Para a gente Amém? Que Deus nos faça Impactantes Quando a gente Fala Muitas vezes Na igreja Igreja Para a cidade Uma igreja Para a cidade Tem que responder As perguntas Que a cidade Está fazendo Vocês estão Entendendo isso? Essa frase É muito séria Toda vez que Pastor Fábio Pastor Robson Chama a atenção Nossa Como igreja De somos Uma igreja Para fora Somos uma igreja Para a cidade Nós temos Que responder As angústias Que o tempo Urbano Que a cidade Que o movimento De estarmos Coletivamente Nesse espaço Representa E com todas As suas Multiplicidades E com todas As suas angústias E com todos Os seus conflitos Que são típicos Desse tempo Que nós estamos vivendo Então nós temos Que estar preparados Para responder Como é que nós Estamos preparados Para responder? Profundo conhecimento Bíblico E uma profunda Aplicação bíblica Teológica Desse tempo É um profundo Entendimento De que há Uma resposta De Deus Para esse momento Que a gente vive Ainda que Ele possa ser Totalmente diferente De tudo que a gente Já viveu ao longo Da história A gente nunca passou Por uma urbanização Por um avanço Tecnológico Como nós passamos Nos últimos 20 anos E eu não estou dizendo Nem 50 Já estou falando Dos últimos 20 É um avanço Colossal Abissal E a sociedade Está apresentando Perguntas Clamores Conflitos Que nós temos Que estar antenados Para respondê-los A partir de uma Perspectiva bíblica Não é uma perspectiva social Não é uma perspectiva Antropológica Não é uma perspectiva Científica É uma perspectiva Baseada na palavra De Deus Que vai ser efetiva Na ciência Que vai ser efetiva Na sociologia Que vai ser efetiva Na cultura Perceberam? Porque ela Ela não pode começar Do que foi criado Ela tem que começar Do criador E aí nós vamos conseguir Entender Como é que vamos responder Em Brasília O papel da igreja Preteriana Do Guará 2 E olha Tem muito trabalho Tem muito trabalho E tem muito conflito E tem muitas perguntas E tem muitas angústias Fiquei me deparando Pensando O que que leva Crianças na faixa De 10, 11 anos Falarem que querem morrer Que tipo de angústia Está acontecendo Na mente No coração De uma criança Que não vivenciou Nada da vida E que de repente Já está dizendo Que não quer mais vida O que que está levando Determinadas famílias Trocarem A alegria De ter filhos Pela alegria De ter animais Preste atenção Não estou dizendo Que ter animal É ruim não Estou dizendo Que quando você Substitui Trata ele Como se fosse ser humano Então nós Estamos vivendo Tempos Que necessitam Que necessitam De uma resposta Bíblica Ah eu acho Isso uma bobagem Cara Falar que você Acho que é uma bobagem Não resolve nada Você só está jogando Gasolina no meio Do incêndio Para poder queimar Mais ainda Não transformar a resposta Que a palavra de Deus Está trazendo para a gente É isso que nós temos que fazer Olha a palavra de Deus Traz para a gente Uma resposta Sobre essas relações E é isso que a gente Tem que fazer Amém Deus te abençoe Que seja um domingo Profundamente abençoado Que seja um domingo Na presença do Senhor E que Possa nos trazer De pé Firmes e fortes Para cultuarmos juntos Como igreja Hoje à noite Peço licença Já que eu não estarei Hoje à noite Vou estar em outro Outro compromisso Mas servindo também Em algum lugar Estamos aí na linha de frente Para poder Também estar Falando E pregando Do amor de Cristo Que é O autor e consumador Da nossa fé Vamos orar Pai nós te agradecemos muito Te louvamos Bem dizemos Porque toda a nossa História começa em ti Obrigado porque Tu és um Deus Relacional Pessoal Um Deus Que trata Comigo Trata com cada um De uma forma Extremamente particular E especial Louvamos a ti Porque Essa forma Tão especial Veio através De Jesus Cristo Nosso único e suficiente Senhor e Salvador Aquele que morreu Na cruz por nós Aquele que derramou O sangue Pelos nossos pecados Aquele que suportou Ali no madeiro Todas as angústias Da humanidade Em todos os tempos Em todas as eras Obrigado Pai Porque não há Bem maior Do que o nosso nome Escrito no livro Da vida Que o Senhor Nos faça entender A profundidade O valor Que é o céu Que é o céu Que é a nossa Caminhada Rumo às mansões Celestiais Que Qual é o significado Da nova Jerusalém Para nós Para que a gente Entenda a nossa Caminhada aqui na terra Muito obrigado Louvamos o teu nome Em nome de Jesus Amém Recomendo a vocês Esse livrinho Livrinho rápido Fácil de ler São só Só 600 páginas Coisa tranquila Chama-se A espiritualidade reformada Uma teologia prática Para a devoção a Deus Como é que você lida Com as coisas mais elementares Como é que a história Mostrou isso pra gente Então fica aí a dica Do Joel Bick Da editora Fiel Espiritualidade reformada Um livro bem Bem gostoso De ler Demora um pouquinho Mas você consegue Boa semana Abençoada E bom domingo